Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Luíde. Paulo Carneiro. Turismo Pé de Chinelo. Paulo Carneiro. Ó, no vídeo de hoje vai ser só uma brincadeira aí. Não, brincadeira não, vai ser uma aulinha, né? Tem uma parte técnica e tem humor, né? Isso aí. A vida sem humor não tem graça nenhuma, né? Verdade. A gente vai fazer um vídeo extra aqui pra mostrar pra vocês como que regula a válvula da Kombi. Do Fusca, da Brasília, deve ser tudo igual, né? Todos os motores box da Volkswagen. Só que quem vai ensinar sou eu. É isso aí, professor Luíde com vocês. O senhor Paulo Carneiro me ensinou aqui a sequência de ignição, né, senhor Paulo? Isso. E também como que faz pra regular a válvula. Ele já regulou a 1 e o 2. Isso. E eu vou regular aqui a 3 e a 4, pelo menos a 3. Tá bom? É isso aí. Mas como é que você vai determinar que está no lugar certo pra regular a válvula do cilindro número 3? Tá, vamos lá. É o seguinte, aqui nós temos o distribuidor e aqui nós temos esse coisinha que eu esqueci o nome, o rotor do distribuidor. Tá apontando pro 3. Tá. Como que eu sei que tá apontando pro 3? É, aqui ele estaria apontando pro 3, corretamente. Mas como é que você sabe que tá na ordem de ignição e não de escape? Porque a sequência é 1, 4, 3, 2. Certo. Mas aí você tem como confirmar aqui. É, aqui na polia nós temos dois dentinhos aqui. É, tem polias que são mais fáceis de ver e outras não. A gente usa o primeiro dente aqui que seria o da esquerda. Coloca no centro do motor e aí a gente sabe que estando no centro do motor é no momento onde tá na ignição. Não é isso? Aí a gente roda aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Ó, roda aqui. Olha lá. Coloquei bem no meinho. Rotor na posição. Rotor tá na posição porque eu sei que a minha Kombi 1, 1 fica pra cá. Então se 1 fica pra cá, 1, 4, 3, 2, porque isso aqui é uma cruz. Isso. Né? 1. Na verdade todos os Kombis deveriam ficar pra cá, mas às vezes acontece de ficar rodado, né? O rotor, quer dizer, o eixo do distribuidor pode ficar em 4 posições. Sim. Normalmente se utiliza o número 1 pra cá, mas em qualquer posição o motor vai funcionar. Certo. Né? Mas normalmente se utiliza pra cá. Beleza, então vamos lá. Qual é a terceira, o terceiro ponto onde você pode confirmar que está na posição correta? Ah, sim. Aí a gente tira a vela, porque no caso eu já tô sem a vela. E com a chave de venda, com bastante cuidado aqui pra não machucar o pistão, a gente coloca aqui e vê que ele tá em cima, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Aqui ele vai lá embaixo, ó. E aqui ele tá logo em cima. Então é 1, 2, 3, 4. A ignição seria 1, 4, 3, 2. Isso aí. Então vamos lá. Você agora tá no 3, tá com ele no ponto moto superior. Isso aí. Aqui está mostrando que tá no momento de ignição, confirmado por aqui, e você pode regular. Agora com o auxílio de uma chave 15, a gente vai afrouxar aqui esses parafusos, aliás, essas porcas, que na verdade são contra porcas, né? Isso. E depois com uma chave 15 de boca, pra ficar mais fácil, na verdade de estria, a gente coloca aqui por dentro. Isso aqui é a regulagem ideal, que seria o que isso aqui? 0,10. 0,10. Seria a décima parte de 1 milímetro. Isso. 1 décimo de 1 milímetro. Ó. Aí nós vamos afrouxar aqui. Isso aqui tem que ficar entrando justinho. Ó. A gente aperta até sentir que a gente quase não consegue mais mexer, ó. Tá justinho. Beleza. Agora aqui vamos apertar. E cuidado pra não mexer isso aqui. Esse aqui você aperta pra lá, e esse aqui ao contrário, pra não mexer. Aí a gente vê. Ó lá, tá entrando certinho, ó. Ó. Tá vendo? Tá entrando certinho, e aí a gente nos confere com o barulhinho, ó. Isso. Ó. Pronto, tá regulada essa válvula aqui. Agora com a outra, vai ser a mesma regulagem, exatamente idêntica. Vai ser o 0,10 também. Isso aí. Prendi? E aí pessoal, me digam aí nos comentários, eu já posso passar pra ele o diploma de regulagem de válvulas do motor Volkswagen? Bom pessoal, então é isso, ó. Com uma chave 15 e uma chave de fenda, a gente pode sair de um sufoco, né, seu Paulo? Pelo menos no motor box torque, né? Porque no motor 1300 a chave seria 13. É, aí conflica. É, pra gente aproveitar, falar rapidinho, ó, pra ter uma informação legal, isso aqui é muito importante a pessoa saber fazer, né? Isso é muito importante, principalmente pro viajante, que eventualmente pode ter problema no transcurso da viagem, na estrada, e não tem quem possa socorrê-lo. Então é super importante que o viajante saiba regular as válvulas. Não só as válvulas. O viajante deve ter noções básicas da mecânica da Kombi. Quer ver um exemplo? Tô lá no meio de uma estrada assim, sei lá... Lá no Atacama, né? É, tô lá no Atacama, senti que a válvula ficou presa. Viajei 100 quilômetros com a válvula presa, ferrou tudo. É, não vai ser legal, você não vai ter força nenhuma, você vai ter problema, né? E além do mais, vai carbonizar muito o seu motor com essa válvula presa, né? Então você bastaria parar ali, deixar esfriar, porque a válvula se regula com o motor frio. Então, deixa a válvula, o motor esfriar, ali é uma questão de umas 2, 3 horas, e aí faz a regulagem das válvulas e segue viajante com potência plena, sem nenhum problema. Isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo extra. Deus abençoe sua casa, sua família, daqui a pouco a gente tá de volta, ou então amanhã tem mais um vídeo pra vocês. Beijo no coração, até amanhã e... Paz! Paz! Tchau.